Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar surpreendentes, contratação tem meia, atacante, muito próximo de ser confirmado como novo reforço Do Fortaleza, estamos falando de Thiago Galhardo, 32 anos de idade, que pertencia ao Internacional, estava jogando na Espanha e chega para ser mais um atleta do Leão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada europeia, funções que ele pode exercer dentro de campo Vamos ver seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores contações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e também de acessar o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá, pessoal, números de Thiago Galhardo na última temporada europeia, temporada 2021-2022 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 32 anos de idade, 1,83m e estava jogando pelo Celta de Vigo, modesta equipe do futebol espanhol Vamos lá 34 partidas na última temporada, 11 delas como titular, 2 gols marcados, 2 assistências, 2 pré-assistências, 12 passes para finalização 30 arremates com 57% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média, 13,3 vezes a cada 90 minutos Normalmente os jogadores ofensivos tem um número elevado, 13,3 é um pouquinho acima de uma média normal, tá bom? Ganhou 30% das disputas de bola por cima, um número não tão bom Se a gente considerar a função de centroavante, que muitas vezes o Galhardo exerce dentro de campo, né? Tomou 5 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Thiago Galhardo na última temporada lá na Espanha Galera Tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do atleta na última temporada Aproveita pra se inscrever no canal, deixar aquele likezinho Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião Mas como eu sei que todo mundo adora uma promoção, um descontinho Estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro Só com ele, o FBScout10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro Tem os novos uniformes do Fortaleza Tem uma promoção especial com o cupom FUT40 que você só consegue Acessando pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo Que é o terceiro uniforme do Fortaleza Também tem o uniforme de goleiro saindo com 40% de desconto Mas atenção, esse é com o cupom FUT40 só pelo link que tá aqui na descrição do vídeo Depois vocês conferem, tá bom? Voltando pro Galeardo, na última temporada europeia A gente percebe, galera, que ele sai do Internacional Depois de um ano e meio em alto nível jogando no Brasil E não consegue ser um titular absoluto lá na Espanha Fez um bom número de jogos 34 partidas, tava sempre sendo utilizado lá no futebol espanhol Mas foi titular apenas 11 vezes, não conseguiu marcar muitos gols Dar muitas assistências Não era um jogador que tava renegado, sem espaço Vinha jogando com muita frequência no futebol espanhol Mas não era um titular absoluto Então, tecnicamente, não chega mal pra reforçar o Fortaleza Mas também não tá no melhor momento da sua carreira Fisicamente, como vai ter que esperar a reabertura da janela É bem possível que demore um pouquinho Pra ele atingir novamente o ápice na sua forma, tá bom? Thiago Galeardo Pessoal é meia, é centroavante, é atacante Afinal de contas, por onde ele deve jogar nessa temporada Pra poder ajudar o Fortaleza? Resposta, como sempre A gente chama na tela Pra tentar entender juntos, né? O mapa de movimentação Mapa de calor do Thiago Galeardo Lá na Espanha A gente percebe que ele foi mais um cara jogando No comando do ataque Claro, fazendo a função de centroavante Coisa que ele foi desenvolvendo No futebol brasileiro Especialmente com a camisa do Vozão E com a camisa do Internacional Não vai ser aquele poste, né? Aquele cara pra ficar dentro da área de costas Só brigando em bola por cima É um cara que tem muita movimentação Consegue sair da área Consegue abrir um espaço Consegue, por exemplo, vir pro meio de campo Fazer, às vezes, um meia Pra alguém aparecer no comando do ataque Pode jogar ao lado do Silvio Romero Por exemplo, é um cara que sempre fez a carreira Sendo meio campista Mas nos últimos dois, três anos Se adaptou muito bem A função no comando do ataque Então ele, a princípio, na minha opinião Chega pra ser um camisa 9 De mais mobilidade Mas, eventualmente Ainda mais com o Voivod É um cara bem criativo Pode acabar sendo meio Pode ser também Um segundo atacante É verdade que a gente Pode tirar aqui Que o jogador de velocidade Ele não consegue ser mais E também É um cara que é um bom definidor E também consegue criar Boas chances de gol Também tem uma capacidade De organização do jogo Tá bom? Vimos o posicionamento A movimentação Do jogador Pra gente poder confirmar ainda mais Essa questão do seu Posicionamento De definição principalmente Mais dentro da área Eu chamo na tela Pra gente também conferir o mapa De finalizações Do Thiago Galhardo Na última temporada A gente percebe aí A legendinha embaixo Os 30 arremates Que ele deu Ao longo da temporada E somente 3 deles Foram de fora da área Então pessoal 27 dos 30 chutes De dentro da área Confirmando ainda mais Que ele vem Nas últimas temporadas Sendo um cara mais Preocupar a área Um cara mais definidor Do que propriamente Um organizador de jogadas 57% dos chutes Acertaram o alvo Tem a legendinha O pessoal depois consegue ver Com um pouco mais de calma Tá bom? Beleza Vimos como é que ele estava Na Espanha Desde que ele deixou o Internacional Mas acho que o pessoal Quer se animar mesmo Vendo os números recentes dele No futebol brasileiro Pelo Internacional Pelo próprio Ceará Como é que vinha sendo A carreira do jogador Chamo na tela Pra gente conferir juntos Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Thiago Galhardo Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2018 Jogando pelo Vasco Que ele nem sonhava ainda Em ser um centroavante 38 jogos 19 Como titular E foi bem artilheiro também 7 gols marcados 4 assistências Foi uma boa temporada De recuperação Principalmente da sua carreira Pelo Vasco Vem em 2019 Ele inicia pelo Vasco Da Gama Tem um probleminho Lá com a direção Sai pra reforçar O Ceará 48 jogos 37 como titular 14 gols marcados E uma assistência Aqui quando ele chega Ovozão Ele vira mesmo Um cara mais Que joga mais à frente No campo Tanto que ele se destaca tanto Vai pro Internacional Em 2020 Faz 54 jogos 37 Como titular Agora é a melhor temporada Da sua carreira 23 gols marcados 10 assistências 33 participações Diretas pra um ótimo ano Do Galearra Devençou a última temporada Pelo Inter O primeiro semestre Em 2021 Faz 28 jogos 18 como titular 11 gols marcados Uma assistência Também tava tendo Um desempenho Bem interessante Então a gente percebe pessoal Que principalmente De 2018 pra cá Ele tá Um viés de alta Na carreira Agora no Celta de Vigo Mudou o contexto Evidentemente né Caiu um pouquinho O rendimento Mas seus últimos anos No Brasil Viam todos sendo Em alto nível Tá bom Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que que eu acho Dessa contratação Até um tanto Quanto inesperada A chegada De Thiago Galhardo Pra reforçar o Fortaleza Bem pessoal Eu acho um ótimo nome Tá bom Um jogador experiente Um jogador que fez Um bom campeonato Brasileiro em 2018 Fez um ótimo Em 2019 Um ótimo Em 2020 não concluiu Em 2021 É um cara que pode jogar Como meia Pode jogar Como centroavante Eu acho que o Vui Deve explorar muito bem Essa versatilidade Do Thiago Galhardo Então eu acho sim Que é um ótimo reforço O Fortaleza Tá precisando encorpar Um pouco mais Esse elenco Gosto muito Dessa contratação Chega por empréstimo Deve estar sendo muito caro Aos cofres do Tricolor Gostei muito Dessa contratação A prova A chegada de Thiago Galhardo Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor do Fortaleza Se você tá animado Com essa contratação Concorda, discorda Dei minha opinião Conta pra mim Nos comentários Beleza? Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! Vamos profetizar jogador Bet nacional Aqui dá jogo Tchau! Tchau! Tchau!